Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thawande Davi, aqui ao meu lado está o meu amigo Tiago. Hoje eu trouxe até um torresminho, que eu amo torresmo, não vivo sem torresmo. Não tinha visto, cara. Que coisa mais linda do mundo. Eu vim com um bonezinho de galo, porque hoje a gente vai falar de comida. E estamos aqui com uma pessoa que é dona da maior página de Floripa relacionada à comida, né? Coisas boas, que você entra naquela página lá, é igual vem Masterchef à noite, né? Você fica com fome e meia-noite você vai atrás de comer alguma coisa. Com a gente aqui hoje, a Paula. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Paula, a primeira coisa que a gente faz, todo o podcast pra galera introduzir, saber quem tu é, de onde tu veio e tal. A gente sempre faz uma timeline. Onde tu começou a trabalhar com isso, quando tu viu que tinha uma possibilidade no mercado e tal. Então conta um pouquinho pra gente, onde é que tu começou, como é que começou a tua história aí. Gente, é uma história doida, tá? Porque primeiro eu sempre amei gastronomia, sempre fui super envolvida com isso. A minha mãe cozinha, então a gente sempre gostou de comer fora, de comer bem, de cozinhar. E a gente morava fora, a gente morava em Israel. Eu sou gaúcha, me mudei pra Florianópolis há muitos anos atrás e aí a gente se mudou pra Israel. Israel? Isso. E a gente foi morar em Israel e a gente ficou em Israel oito anos. Aí eu fiz exército lá, fui do exército da marinha, a gente tinha uma vida lá. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era postar a gastronomia de lá, pros meus amigos daqui verem, pra eles conhecerem e tal. E aí a gente acabou voltando pra Florianópolis e eu trabalhava no shopping, não tinha nada a ver com gastronomia. Só que eu comia muito fora, porque eu trabalhava fora. E aí eu falei, eu vou fazer um Instagram. Vou fazer um Instagram porque ninguém aguenta mais me ver postar comida no meu Instagram pessoal. E eu vou postar lá e vai ficar lá registrado e é meu. Sim. Só que eu comecei há seis anos atrás, junto quando o Instagram lançou os stories. Sim. Foi junto, foi no mesmo mês, agosto de 2016. E eu não sei por que eu comecei a aparecer. Tinha, sei lá, 200 seguidores e eu me filmava. E na época ninguém aparecia. Todos os Instagrams que existiam, só que eu não sabia disso, eu descobri depois. Nenhum se mostrava. Era todo mundo escondido. Não de propósito, mas não tinha por que se mostrar. E aí estourou. As pessoas verem quem tava por trás fez muito sucesso. E assim, em dois, três meses eu tinha 10 mil seguidores. Daí eu nunca esqueço um marco no início. Eu tinha 6.500 seguidores e eu recebi um convite pelo Facebook do Outback. Eu falei, meu Deus. Se o Outback me notou, alguma... A coisa tá indo bem. Tá, legal. E aí eu comecei. Daí eu trabalhava no shopping. Fiquei, eu acho que, dois, três meses trabalhando e tendo o Instagram. E aí eu olhei e falei, cara, eu acho que isso aqui tem futuro. Eu acho que isso aqui pode ser um negócio legal. E aí eu falei com a minha mãe, né? Porque eu era casada, mas aí eu falei, porque a gente sempre trabalhou meio juntas e tal. E aí eu falei, eu tô pensando em pedir demissão e investir nisso daqui. E ver se vai. E ela falou, vai, se tu acha que vai. Ela não tinha ideia do que eu tava falando. Pra ela era super diferente. Sim. E aí ela falou, se tu acha que dá, vai. E aí eu fui. Demorou, demorei. Eu demorei pra ter giro, assim. Eu demorei pra conseguir capitalizar e tal. Foi um trabalho. A gente sempre fala que essa questão, putz, a gente tá entrevistando direto grandes empresários aqui, a gente sempre comenta do fato. E eles, e o Taua sempre bate nesse ponto, que é a questão, assim, a gente tem medo, às vezes, de contar uma ideia, porque a gente acha que alguém pode copiar ela, né? E essa questão, eu acho, de, putz, tu começar a expor ela, saber se ela vai ser copiada. Então a gente tem esse receio também e saber se vai dar pra monetizar, né? Essa questão de monetizar é super complexa, até porque, como tu tava falando, foi pioneira, né? Foi. No início, tinham alguns Instagrams, mas ninguém tinha como trabalho ainda. Todo mundo tinha, fazia seus trabalhos e aí tinha o Instagram como meio hobby. Então ninguém cobrava, ninguém não era, assim, os empresários não viam como algo que merecia investimento, assim. O público, né? Até antigamente também, nessa época aí, eu tentei levar também um pouco do marketing do escritório, até em si, e eles falavam, tá, mas nosso público não tá aí. Porque na época tava mais ainda no Facebook e tudo mais, né? Hoje não, hoje o público tá até no TikTok, né? Ah, tá forte. Eu não sei se tu também atua no TikTok também? Ah, um pouco. Um pouco. Eu me sinto já, eu já não sou geração TikTok, né? Daí eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu, tu não acha, bom, a impressão minha, assim, eu percebi que no início o TikTok realmente só agorizada, a dancinha, o Itaúa fazia muita dancinha no TikTok. Não, não, não tenho TikTok. Joga de ladinho, tá? Aí, a gente, eu tenho percebido que, pô, querendo ou não, a gente tá vendo os números do TikTok, é absurdo, né? Nossa, é sensacional. Eu acho que a nossa geração, né? Tá começando a entrar e eles tão aceitando bem até. Com certeza. Eu acho que a pandemia foi um marco muito grande pro mundo do TikTok meio que ser de todo mundo, assim. Porque eu lembro que no início era, as pessoas tinham vergonha de falar que tinham TikTok. Será que o corona vem junto com o TikTok, né? Foi, mas é, exatamente. Eu me lembro que tu falasse, tu era um pouco mais velho e falasse que tinha TikTok, as pessoas te julgavam, então era todo mundo meio segredo, assim. Eu não sei se é, bom, o TikTok é desgraçado porque, bom, dizem, né, que o algoritmo dele é melhor, ele é mais inteligente que o do Facebook, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não sabe se a gente realmente, eu tô recebendo mais conteúdo porque eu consumo outro tipo de conteúdo, ou se de fato as pessoas tão entrando mais ali e tão consumindo mais, né? Uma coisa injusta do TikTok, que daí pra mim, é por isso que eu não invisto tanto nele, é que o TikTok é mundial. Sim. Então, eu falo com a pessoa local. Eu tô falando aqui de um restaurante que é aqui nos ingleses. Então, pra mim, o interessante é que as pessoas que estão aqui vejam. Então, claro que é muito bom viralizar, é muito bom ter um monte de acesso, mas pra vender o que eu vendo, ele não me traz resultado material. Eu percebi assim, uma vez eu fiz conteúdo, eu tava fazendo conteúdo direto pra Photoshop e tal, eu tô gerando conteúdo, até tem alguns seguidores lá. Quem me chamou uma vez foi a Adobe, que é a maior do mundo no segmento, tem o Photoshop, tem o Premiere, tem todas. Eles me chamaram, pediram pra eu criar conteúdo pra eles, acabei não criando, diga-se de passagem. Mas foi legal porque eles me encontraram através do TikTok. Então, assim, tipo, acho que parecerias legais, grandes, de repente, pô, quero fechar com o McDonald's. Não vai fechar com o local, porque ele não toma decisões, né? Mas pega uma grande... Foi curioso tu ter fechado o Outback, né? Porque o Outback também é uma rede grande já, né? É. Eu já fechei com marcas nacionais muito legais, assim, a gente já... Só que a gente pega o local da marca nacional. Então, assim, eu já trabalhei com o McDonald's, eu já trabalhei com a Coca-Cola, eu já trabalhei com o Outback muito, inclusive é parceiro ainda. Então, tem marcas nacionais, porque eles também focam um pouco no micro. Sim. Mas eles não investem tanto assim, eles não vão... A gente... E como que você... Como foi o primeiro valor em espécie que entrou em você? Qual foi a sua primeira... Eu acho que foi assim... A gente começou... Eu demorei muito pra começar a cobrar. Eu me sentia... Assim, a gente via resultado, sabia de resultado, ia dizer, não, tô pronta pra cobrar. Acho que eu não posso cobrar se eu não vou entregar, assim, tudo que a pessoa espera. E aí, a gente começou a fechar no início, eram parceiros que já eram nossos parceiros há tempos. E aí, fechava assim, ah, vamos fazer uma coisa fixa, então. Então, a gente vem uma vez por semana, toda semana, por seis meses. Daí, fechava um valor. Primeiro, era assim, eu demorei pra fechar, tipo, visita, paga. Até porque, desde o início, uma coisa que eu tenho muito forte é não falar de algo que eu não ame. Então, se ele me paga, ele acha que eu tenho obrigação de falar. Então, já fica... Eu já devolvi o pagamento de lugar, assim. Eu já falei, ó, desculpa, mas eu não vou poder... Mas não tem como. Não vou poder te divulgar, então toma teu dinheiro de volta. Até saiu... Até saiu falando... Super sincera. É, eu não vou falar mal. O TikTok saiu um contraponto agora. Que são, bom, primeiro... Eu não sei se foi o primeiro, né? Mas tem uma galera que faz, tem aquele menino do bigode, que é bem conhecido, que ele faz bastante. E daí começou muita gente a comentar, putz, mas eu fui lá e não foi tão legal. Não foi legal? E daí começou a surgir a galera, sei lá, a galera que cria conteúdo pra comida, mas que dá o contraponto. Fala, vou dar a minha opinião sincera. E esses caras tão bombando também agora, porque, putz, é meio bom. Tem que ser, né? Tem que ser. Não, mas é muito ruim, porque assim, tu tá dando tua credibilidade, também dando tua imagem, dizendo, pô, é muito bom. Tu chega lá e não é tão bom, né? É, é complicado, porque a gente sabe, assim, a gente com a nossa experiência, os lugares sim mudam o atendimento quando é a gente. Tem lugar que muda talher quando a gente vai e fala, não, não, pra vocês não é esse talher. Eu falo, gente, vocês tem que ir pra gente. Eu venho aqui uma vez? Sim. Tu quer que cem pessoas venham aqui, então tu tem que fazer melhor pra eles e não pra gente? Claro. Não, eu vejo assim também que melhorou bastante o atendimento em Floripa, nos restaurantes. Muito. Mas, antigamente, você tinha que implorar pro garçom vir e te atender, né? Mudou bastante? Ó, amigo, tô aqui, ó. Eu tô aqui já uns 20 minutos aqui, né? Caraca. Floripa é muito peculiar, né? Florianópolis é muito diferente de tudo, assim, a gente vê franquias gigantescas, estouradas no Brasil, chega aqui e fica dois meses e fecha, não dá certo. Exato. Então, tudo é mais devagar aqui, as coisas são mais... E falta tempero nas comidas, né? Falta um salzinho a mais. Um temperinho. Os restaurantes que tu vai, com certeza, são os melhores pratos. A gente é, bom, desconhecido pela gastronomia, né? Mas a gente é conhecido também pela cabeça fechada pra algumas coisas. Tá. Eu vou dar um bom exemplo, que foi aquele que lançaram da piroca, que tinha piroca doce lá, te lembra? Ah, é o Eiffel. Ficou pouquíssimo tempo, né? Nem vi que teve aqui. O cara teve aqui e a galera ficou contra. E a galera comprando fila e... É? Lá em São Paulo tá bombando, né? Eu tinha vindo fora só. É, eu vim tipo o Portugal. Tá bom que eles compram, fazer carregamento, levar seis caixas, não rolou. Não tá, tá fechado, já não pôde levar. Já não deu. Ele precisa de um companheiro, aí ele fica tentando... Fica tentando te convir. Eu sou casado. A Fernanda já comprou também. Ah, a Fernanda adora. E deixa eu te falar, vocês, tu faz com que frequência esse review, assim? Tu tem uma periodicidade ou é quando vai fechando? Não, hoje em dia, assim, antes da pandemia... A pandemia foi o marco, né? Tem antes da pandemia e depois da pandemia. Antes era insano. A gente tinha três, quatro visitas por dia. Caraca. A coisa não... A gente tava num limite, assim. Porque tem muito lugar. Daí a gente tinha os nossos parceiros fechados, que era quem a gente ia sempre. Daí tinha os novos, o que tava abrindo. Daí tinha o que pedir ajuda porque ia lançar alguma coisa. Então tava intenso. A gente saía de manhã de casa e voltava só à noite. Daí a pandemia foi um choque, assim. Porque daí era aquela coisa em casa. Eu comecei a meio que pirar. Daí a gente investiu muito em delivery. A gente falou, ó, paramos de cobrar todo mundo. Ninguém paga mais. Quem quiser mandar, manda. A gente divulga. Tipo, vamos se ajudar, vamos fazer alguma coisa. E aí era insano porque às vezes chegava três jantares em casa, assim. A gente tava do nada, campainha, pizza, hambúrguer. Tu mora aqui, bairro? No córrego. Os vizinhos se dão muito bem. Dá pra ir lá buscar. Dá, dá. Não, meu aniversário, a pandemia começou em março. Meu aniversário em abril. Eu recebi nove bolos. Que delícia. Nove bolos. Daí eu falei, gente, drive-thru aqui, avisa. A gente faz marmita. A gente fez marmita pro pessoal. Sim. Segura e tal. Porque não tem como. Não, tá doido. E aí hoje a gente diminuiu, assim. A gente faz um, daí faz dois num dia, daí um dia de folga. A gente deu uma segurada. Vocês têm uma frequência muito maior. Eu pensei que era umas duas vezes na semana. Imagina, todo dia. Todo dia. Eu seguro o post. Não tem nada que eu faço todo dia que me agrave. Todo dia, todo dia. E a gente, eu dou uma segurada em post, assim. Porque senão é muita coisa também. Daí eu divido os stories. Às vezes eu faço. Sei que vai ter dois dias sem nada. Eu tava falando antes. Eu deixando só pra eu não perder o fio da merda. A gente participou aí do... Bom, já participei de alguns cursos e feiras. A gente participou recente aí do Summit. Do Startup Summit e tal. E a gente percebe muito que as marcas têm preferido, em vez de escolher um grande influenciador, escolher os microinfluenciadores. Como é que tu vê isso? Porque primeiro dá possibilidade pelas pessoas, óbvio. Mas eles sentem que mais microinfluenciadores dão um resultado melhor pra marca do que, de fato... Eu acho o influenciador muito, muito grande, aquele dos milhões, já tá num patamar que as pessoas, elas nem acham que elas têm acesso àquilo que aquela pessoa tem. Então elas veem aquele influenciador como algo que elas gostariam de ser. Daí pega alguém que é da tua cidade, e é porque aquela pessoa tá trabalhando com uma marca que tu admira, a pessoa fala, cara, eu também tenho acesso a isso. Pô, se ela mora ali no Corrego Grande, e ela tá fazendo uma parte... Então eu consigo também. Então eu acho muito legal. O Murito abriu uma possibilidade, foi até essa questão de... Bom, de influenciador pequeno, assim, a gente sempre sente isso, mas eu senti isso muito pela moda, porque, assim, as marcas optaram por não fazer grandes campanhas, e fazer aquela campanha... Isso principalmente na pandemia, né? Aquela campanha que a própria modelo se fotografava, isso até abriu um outro precedente, porque aquela foto que não é tão profissional aproxima mais o público do que aquela foto feita com o celular, ou, tipo, em primeira pessoa, que vira a câmera e já mostra, assim, que foi, eu acho que bate muito com o trabalho que tu faz, né? Total. É bem isso, assim, o fato da gente ser acessível a todo mundo, a pessoa poder sair e me encontrar num restaurante, e eu estar ali realmente fazendo... É uma coisa que é muito engraçada quando a gente tem parceria com um salão de beleza, daí vai alguma pessoa que segue e é atendida por alguém que me atende e pergunta, ela é daquele jeito mesmo? Ela é aquilo que ela mostra, mas é alguém que ela tem acesso. E não um personagem, né? É, então isso aproxima muito, eu acho que é uma sacada muito boa das marcas. Então hoje você faz pra... Não só pra comida, né? Não. Hoje virou... A demanda de conteúdo é muito grande. E a gente mora numa ilha, então querendo ou não, tem uma limitação, assim, chega uma hora que a gente já visitou tudo, não tem. Então marcas tipo loja de maquiagem, salão de beleza, loja de roupa, começaram a fazer. Então eu tenho uma coisa que é muito certa a minha que feed é só comida, meu feed é só gastronômico, mas os stories é meio que terreno livre, assim, é minha vida, quem quiser assistir, assiste, e aí lá eu posto tudo. Em relação à comida, tu tem intolerância, alguma coisa, alguma coisa que tu não gosta, ou tem... Não, tem muita coisa que eu não gosto, tem muita coisa que eu passei a gostar por causa do Instagram, que é tipo, pelo menos eu provo, mas eu não tenho intolerância nenhuma. Oh, maravilha. Nada, graças a Deus. Me conta um pouco dessa história aí de Israel que eu achei interessante, hein? Então... Soldada mesmo? É, soldada real, assim, eu tenho cara assim, ah, querida e tal, mas soldada... Não importa? Aqui eu não tenho, né? Mas lá ela tinha tudo. Lá tinha? Lá eu tinha uma... E é bem conhecida, né? A polícia de lá é muito conhecida mundialmente, eles queriam... Que legal, né? Eles são bem... Conceituados. Admirados, assim. E por que o exército? A gente... Eu sou de família judia, né? E aí a gente decidiu se mudar pra lá como cidadãs. E aí é obrigatório. Mulher e homem. Mulher e homem. Daí mulher faz dois anos, homem faz três anos. E aí tu ficou quanto tempo? Oito anos lá. Dois anos no exército, oito anos em Israel. Daí eu fui com 17 pra 18 anos, já é mais velha, porque exército, você entra com 16, 17. Daí a gente teve um ano que eu aprendi hebraico, que a gente fez a aula e tal, trabalhou. Daí depois bateram lá em casa. Tá na hora, querida, vamos solicitar. Caraca, e aí? É a melhor experiência da minha vida. É, sério? Nossa. Que tipo de trabalho tu fez lá? Então, o treinamento é igual pra todo mundo. É um mês, no meio do nada, do deserto, eles te dão uma arma, te dão balas, te dão uniforme, te dão capacete, e falam, querida, vamos aprender. E aí, no primeiro dia... Se vira, tipo lagados e pelados. Sobrevive, sobrevive. Você tem uma garrafinha de água, e o resto você vai ter que cavar. Uma colher pra você cavar. Tem que caçar a comida. Atum é uma coisa que eu não como, e lá no exército praticamente só se come atum, daí foi um tempo difícil. Mas, eu não sabia muito hebraico ainda, né? Então, eu meio que ia onde todo mundo tava indo. E aí, o primeiro dia, todo mundo simpático na base, aí fazendo exame, fazendo tudo aquilo pra entrar no exército. E aí, nos colocam num ônibus e falam, agora vocês vão pras suas bases. Quando entram naquele ônibus, as mulheres, tudo de cara fechada, ninguém, tu não pode falar, tu não pode olhar, tu não pode fazer nada. Ah, tu tem que usar, você é obrigada. Aí eu falei, não, não, não. Não, de cara fechada, de cara fechada. Eu achei que ela tava usando o burco. Falei, pô, não. Não, de tipo, não poder, não poder falar com eles, não poder se direcionar aos oficiais. Sim. Daí eu fui, assim, gente, só uma coisa, eu não falo o buraco direito, eu não tô entendendo o que vocês estão pedindo, então eu não tô desobedecendo, eu só não estou entendendo. Ela falou, faz o que todo mundo tá fazendo, que daí não vai ter erro. Daí eu fui. Aí fiquei um mês lá, primeira noite eu liguei pra minha mãe chorando, mãe, eu não sei onde eu tô, eu tenho uma arma, eu não sei usar essa arma, o que que eu faço? Mas sem nada, você pegou a arma sem saber. Primeiro é sem nada, assim, quando tu chega eles te dão, daí tu começa a aprender, né? Meu Deus. Mas até aprender. Nem com a de madeira antes. E que arma que era? 2016. Caraca, já tá o... Caraca. Pura, atravessa um carro já. Daí deu uma arma, daí depois, claro, daí ia ser o primeiro dia, daí começa a aprender a montar arma, desmontar arma, tirar, fazer tudo. Só que... Barracas, vivia em barracas. É, era tendas, tendas abertas, e daí a gente tinha todo o treinamento, ia fazer de tudo, desde lavar louça, até ir pro meio do deserto atirar, fazer de tudo. Daí quando sai desse treinamento de um mês, é quando eles te mandam pra onde o teu serviço vai ser. Só que, acreditem ou não, eu fui a melhor soldada do treinamento. E eu sempre fui... Que doideira, né? Mas a pessoa que não espera, às vezes, se descobre, né? Não, total. Eu sempre fui super sedentária, nunca fui de nada. Gente, eu me dediquei. Eu fui a melhor atiradora, ganhei prêmio de atiradora, fui a melhor soldada. E aí, como é só eu e minha mãe, eles deixam escolher, porque eu teria que ir pra linha de frente, por ter sido uma soldada boa, eles queriam me mandar pra linha de frente. Qual que é a linha de frente lá? É ir pra guerra, pra faixa de Gaza. Pras divisas, é, ou com Líbano, ou com Gaza, ou com... Pra alguma divisa. Só que, como é só a gente, eles não deixam ir direto, porque se acontecer alguma coisa comigo, ela fica sozinha. Então, eles me deixam escolher. Ou eu ia pra casa todo dia e ficava em escritório, ou eu ia pra base e ficava 20 dias direto na base. Daí, eu fui pro escritório. Caraca, que maravilha. Pra poder voltar pra casa. Não, tu tem que ser brasileiro. Ah, tem o peixado, começa a inventar uns troços pra não ir. Tá maluco? É, daí foi, mas aí a gente, eu ficava num escritório, daí eles queriam me botar no melhor escritório que eu pudesse, tipo, eu usar o que eu tinha aprendido, né? Daí me botaram no escritório que eu era a única soldada. E me disse como é que é a comida lá, o que tu sentiu, porque tu começou a sentir essa tua vontade, teu prazer. É diferente. Eles usam muito tempero, né? O diferente daqui, que tu falou que não tem tempero. É, não, eu gosto de tempero, eu gosto de tempero. A comida tem que ter gosto. Nossa, mas eles usam muito, eu não sei se é que nem, bom, tem vários lugares que usam muito tempero. Índia, meu Deus do céu, tem mais tempero que comida, eu acho. Não é tanto quanto, mas é nesse estilo. Eles não comem muita carne, eles comem carne de boi, né? Muito cordeiro, muito frango, muita salada. Sim. E quando tu veio pra cá, o que tu sentiu, assim, tipo, porque tu teve que se adaptar, tu já tava afastada da realidade daqui. Tava em Porto Alegre, Porto Alegre? Porto Alegre eu saí bem pequenininha. Daí eu fui pra cá, fiquei aqui até os 17, daí saí e fiquei até os 25 fora, daí com 25 eu voltei. Mas quando eu volto, é outra história, né? Até os amigos, é diferente, tudo é diferente. Tudo é outra vida, e a gente volta achando que meio que vai pegar de onde parou, assim, e não é? A vida continua andando, né? Claro, claro, com certeza. Também diferente. Você trouxe uma M16? Não. Deixei lá. E deixa eu dizer, qual é a tua preferência de comida? Bom, tu já foi pra fora, tirando Israel, já foi pra outros lugares? Já, já. Quais lugares tu já conheceu? Ah, quando eu morava em Israel, daí a gente foi pra Turquia, foi pra Jordânia, fui pra países da Europa, nos Estados Unidos. Ah, sim. E a tua comida preferida é a brasileira? Não. Acho que sim, porque tipo, eu não vivo sem churrasco. É. Churrasco, acho que é churrasco. Criado na campanha, né? Mas eu gosto muito de gastronoma italiana, assim, colinário italiano eu amo, massa e tal. Que tem relação também lá com a comida do sul, porque a colonização toda lá é bem até... É massa, arroz e carne. E lá em Israel, qual que é a melhor de todas? Ah, falafel, né? Falafel, chuarma. É, que é aquele... Tem qualquer canto, é. Aquela carninha, é raratíssima, tipo, eu tenho muito medo daquela carninha. Eu não sei se ela tá 75 anos ali ou se... Ela provavelmente tá 75 anos ali. Delícia. Eu acho uma delícia. É a bactéria, né? É igual a Heineken. A Heineken usa o mesmo fungo desde a criação dela. É maravilhoso. E é delicioso. Eu descobri uma coisa da Heineken essa semana que eu achei sensacional. Que a Heineken a gente bebe aqui... Eita porra, quase caiu o meu troço. Não tem, não tem. Só é a primeira, gente. Me deixou bêbado com uma, com meia. Não, a Heineken a gente tem aqui... Bom, todas as garrafas de cerveja, elas são escuras, né? Por que elas são escuras? Porque não pode incidir luz direta que ela muda o sabor. Sim, que nem garrafa de vinho. A única que tem de padrão, né? Esse verde que tem a Heineken, ela incide luz e muda o sabor. Tanto que se tu bebe a de latinha, ela tem um gosto diferente, mais forte, inclusive. Mais forte, é. Que é o, cara, a gente falou pra mim que é o gosto original. Então essa Heineken mais levezinha e tal que a gente... Não é original. Não é original. Será que é a mesma teoria do que eu vi? Não, não é original, não quer dizer que seja boa, né? É o mesmo líquido. É igual as cervejas que vêm em garrafa transparente, é que é pra tomar com limãozinho. É. Todas que vêm com garrafa transparente. E o que que tu já comeu de mais estranho, assim? Uma coisa que, tipo... Putz. É que pra mim é muito estranho, né? Trabalhando com o Ed Floripa, eu fui num jantar de uma Masterchef uma vez. E eu sou... Eu como muita coisa, mas as coisas mais, tipo assim, língua, fígado, essas coisas não... Muxada. Muxada não vai. E eu fui no jantar de uma Masterchef que era praticamente só isso. Era assim, língua, rabo. Aí eu falei, meu Deus do céu. E era um jantar de, tipo, dez pessoas. Era super... E todo mundo, assim, ai, maravilhosa. Não sei o que, iguaria. E eu, ai, meu Deus, o que que eu faço? Eu passei a gostar de rabo nesse jantar. Desse rabo? Mas língua de jeito nenhum. Rabo... Bom, língua eu já comi várias vezes, né? Rabo tem muito no feijoada, né? É, sim. Feijoada a gente costuma botar... Não, feijoada eu gosto daquelas mais completas mesmo. Tipo orelha, rabo. Orelha é bom demais. Tu não gosta de orelha? Não. Caraca, adoro essas coisas. A picanha, a costela estão aí pra gente comer elas, entendeu? A orelha a gente... Por apenas duzentos reais o quilo. É, pois é. Tu já comeu aqueles foie gras e... Bom, tudo que tem demais... O foie gras eu sempre lembro dele por causa que eu... Sinceramente, eu não consigo... Olha, eu amo carne, amo... Tipo assim, eu não... Eu penso no animal e tudo mais. Esse eu consigo... Eu fico com muita pena de comer. Eu não consigo comer. Uma vez eu comi, mas só depois que eu fui saber que era... Nossa, o jeito que faz é que é... Faz, né? É meio cruel, né? E era até um restaurante de Floripa. É, meio... É meio cruel. É tipo vitela, eu tenho dificuldade, eu acho delicioso, mas me dói, eu não consigo comer. Tem aquela... Como é que é o nome? Aquela carninha que fica toda marmorizada, como é que é o nome? O aguil? O aguil. Aquilo aí também é uma outra coisa, porque, na verdade, eles têm uma vida muito boa, né? É, eles têm uma vida melhor com muita gente. Ou tomem cerveja, é quase um tawane. É igual os vaquinhos da Suíça, né? Os vaquinhos da Suíça... Bem alimentados. Tá na Suíça, né? Qualquer bicho fica feliz. Vai morrer ou não, tá feliz. É, e olha só, a gente sempre fala de... Pô, de negócios, escalonamento, pra onde vai e tal, a gente gosta de saber essa questão de business mesmo, né? Eu sempre penso que qualquer negócio, se ele for escalonável, ele vai crescer e vai... Porque o teu negócio, hoje em dia, ele realmente depende da tua presença, né? De tu experimentar a comida, de tu fazer esse review e tal. Tu começa a pensar em alguma forma de conseguir escalonar isso, de repente abrir um curso, ou sei lá, o que que tu imagina ir pra frente? Eu tenho muita vontade de... Tem algumas frentes que eu tenho muita vontade de testar, assim, de abraçar. Só que conhecendo Florianópolis me deixa um pouco receosa. Todo mundo acha que eu quero abrir restaurante, por exemplo. Eu falo, gente, eu não tenho vontade de abrir restaurante. Restaurante, você fica refém do seu trabalho. Uma vez, um dono de restaurante falou uma coisa que me marcou um monte. Ele fala, eu não consigo fechar, eu amo, então eu me sinto numa prisão de portas abertas. É verdade. Porque eu amo estar aqui, mas eu tô preso, então é uma prisão, porque eu não consigo sair. Então eu falei, gente, pra que que eu quero, sabe? Então eu admiro horrores, acho um máximo, mas eu não sei se eu conseguiria. Mas, ah, eu tenho vontade, assim, de pensar em alguma coisa, só que, como muda muito rápido, assim, tudo acontece muito rápido e o Instagram depende muito de mim e me falta um pouco do tempo de parar e ver o que eu poderia fazer, sabe? Lógico. E tu usa só o celular pra fazer seus vídeos, seu negócio, edição, tudo mais. Tudo celular. O que que tu percebe que tá faltando aqui na parte gastronômica de Florianópolis? Por que que tu acha assim, putz, alguém podia entrar nisso? inovar, pelo amor de Deus. As pessoas abrem uma hamburgueria de sucesso, abrem 20 hamburguerias de sucesso junto. que loucura, né? As pessoas, elas não, assim, Estados Unidos, né? Cara, dá uma olhada, pesquisa no Google, o que seja, a gente não pode ver. A gente fica 20 minutos no Instagram vendo rios, vai ver um monte de coisa. A gente vê uma coisa, isso foi um bom paralelo que tu colocou, porque a gente vê até a Fazendinha, foi a primeira que eu vi que fez alguma coisa de experiência junto. agora no posto. Alguma coisa de experiência junto com a gastronomia. Ele tá estourado, bombado, lotado. Nossa, estouradíssimo. E é uma coisa tão simples. A gente botou animais ali, cuida bem dos animais, com uma comida gostosa, um ambiente legal. Exatamente. Eles foram muito malandros porque, assim, eu percebi que eles conseguiram, bom, não sei se foi o objetivo, mas acabou acontecendo. Os animais acabaram ficando, obviamente, mais pras crianças, né? Então, as crianças se afastam um pouco, ficam numa área segura, então é quase um playground, né? Os pais ficam comendo, com gastronomia boa e tal, então, tu atende dois públicos também, né? Em São Paulo tem muito isso de experiência. Aqui não tem, cara. Gente, aqui, receita de sucesso é botar um negócio que distrai a criança, que seja legal pra criança, vai encher, porque os pais precisam, eles querem sair e não querem ter que se preocupar. A forneria fez um super playground ali em São José. Gente, aquilo lá tá sempre lotado de criança. É, tem aquela que é de super-herói também, né? É, da pizza, né? Da pizza, que já comia ali. Até eu quero ir lá pra ver o super-herói. O que eu acho ruim nesse sentido? É porque, assim, quando tu mistura os dois é que eu acho errado, porque daí o adulto sente-me incomodado. Eu me sinto totalmente incomodado. Eu, sem filhos, talvez não escolha ir num lugar que esteja lotado de criança. Não, e eles têm... O que eu fiz aqui? Dei uma subiada. Sorry, gente. Mas é... Eu fui nessa show, nessa Heróis Pizza, achei sensacional. A pizza é uma delícia e tal. A ideia é muito boa. Mas tu tá dentro de um show o tempo inteiro. E é alta, é gritaria... É criança, é pra criança. Mas eu acho que a fato é separar, né, cara? Separar é que é melhor. Não, mas um lugar desse é criança. É, ele é direcionado pra criança. Tem que saber que... É, isso aí é o... E como é que tu controla a questão pra não ficar com 455 quilos? Porque vocês fazem, de fato, muitos reviews, né? E as comidas, pô, aquele jeito que tu faça salgado, doce, deve fazer de tudo, né? Como é que tu controla isso ou não controla, segue a vida? Eu ia adorar. Eu comi tudo de tudo. Ah, puta, eu já... Eu... Essa hora eu tava rolando. Um monte de gente fala, se eu fizesse o que tu faz, eu acho que ia estar rolando. Foi difícil, tá? No início, eu engordei muito porque era uma coisa assim, meu Deus, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de comer essa comida, eu vou comer ela inteira. Vou comer tudo, esse bolo é todo meu. Daí a gente aprende, óbvio que existe limite, hoje eu provo, hoje eu não como tudo, assim, é raro. Tanto que um monte de gente que me conhece de Instagram e aí sai comigo e fala, nossa, mas tu come tão pouco. Eu falo, imagina se eu comesse muito, entendeu? Difícil. E aí, tipo, tu recebe pela visita e os pratos, eles que falam, você que escolhe no cardápio, ah, eu acho que vou pegar esse e esse e aquele. Assim, como é comigo, tudo é tratado comigo, eu procuro falar, conversar com quem tá contratando. Aí eu falo, é sempre ideal que a gente escolha. Porque o que eu escolhi é o que eu tenho vontade de comer e com certeza eu vou conseguir dar uma, fazer um vídeo mais interessante com algo que eu queria comer. Mas se tem uma coisa que você queira mostrar, que você acha legal mostrar, fica à vontade. Normalmente a gente pode escolher o que a gente quer, menos que seja assim, ah, eu vou lançar esse prato, eu quero divulgar esse prato. Às vezes até porque tu também, bom, tu trabalha com feed e tal, né, e tem essa diversificação, né, às vezes, pô, tô pegando carne direto, sei lá. Sim. Agora eu vou pegar um, sei lá. Hambúrguer, quando tipo, sei lá, há cinco, quatro, cinco anos atrás, que era só hambúrguer que tinha praticamente aqui, chega uma hora que eu dizia, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa nova, porque ninguém aguenta mais ver hambúrguer, assim, era temaque, 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 hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Então tem que ter isso, assim. Tu já chegou a pensar em alguma coisa de que forma, não sei, de que forma que esse seu projeto poderia ajudar até pessoas necessitadas, alguma coisa assim? Então. Já tentou? Já. Porque dá uma dó, né, vários restaurantes, até supermercados. Lei, né, tem que botar fora um monte de coisa. Tem que botar fora, cara. É muito triste. E a quantidade de pessoas aí que a gente vê, às vezes até pessoas aí que tem até trabalho, mas é que em casa tem três, quatro filhos, né? Só um paralelo, saber que lá em casa, bom, nada a ver isso, mas todo dia... Imagino, você deve dar um preju pra sua mãe. Não, não, é hoje. Ao contrário, lá em casa, a minha mãe cozinha como se fosse, sei lá, uma colônia de férias. Aham, a minha mãe. Ela toda, cinco, seis pratos todo dia pra quatro pessoas. Aham. E daí, todo dia sobra comida, óbvio. E todo dia ela doa essa comida. Todo dia. Eu falei, não é mais fácil fazer menos comida, né? Tipo, obviamente que é legal ela doar, mas se ela faz menos, tem menos desperdício, tem um monte de coisa, né? Claro. Mas eu acredito que sobra também bastante coisa das pessoas. Sim, a gente... Não só sobrar, mas os restaurantes... Às vezes pede dois e possa fazer um. Às vezes, será que não seria legal? Você já chegou a pensar em alguma coisa desse tipo? É muito complicado porque a gente tem que mexer na comida. A gente manuseia essa comida. Então, já é difícil porque não dá pra ser uma coisa de largada nova, digamos assim. Então, uma pizza vai estar faltando um pedaço, eu vou dar uma colherada. Eu vou manuseio nessa comida. Não a sua, mas eu digo assim, até mover todos esses... Já fiz, a gente já fez evento beneficente com doação de alimento, já rolaram algumas coisas. Mas falta um pouco de parceria, falta um pouco de iniciativa. E é também um projeto que exige dedicação sua, né? A gente tem muita vontade de fazer um evento gastronômico através do Visite Inglês. É um projeto que a gente tem aqui que favorece, obviamente, a Praia dos Inglês, mas a gente tem muita vontade de fazer. Até pro fim do ano, aí quem sabe a gente consegue fazer um ainda. Eu acho sensacional. O que a gente consegue fazer que tá ao nosso alcance, assim, a gente nunca deixa porque às vezes é muita comida, assim, realmente. Sei lá, a pessoa manda muita coisa, a gente escolhe o que a gente quer e a pessoa quer mandar, então acaba sendo muita coisa. Então a gente sempre leva e aí, assim, Uber, teve um período que a gente tava pegando muito Uber, a gente deixava pro motorista, assim, cara, acabamos... Uma vez a gente foi num sushi e tinha muito sushi e a gente trouxe pra casa. Daí a gente entrou no Uber e ele falou, nossa, eu amo esse sushi, mas eu não tenho dinheiro pra vir, é muito caro. Eu falei, moço, diz um número. Ele parou, ele nos deixou em casa e foi comer o sushi, assim. Então a gente sempre procura os vizinhos, sempre tem alguém ganhando comida. Eu vi um evento muito legal gastronômico, tirando essa parte, obviamente, do ar e tal, mas é um evento que rolou em São Paulo faz umas três, quatro semanas, você deve ter ouvido falar, de repente. Eu não me lembro o nome, tá? Mas eles reuniram grandes restaurantes de São Paulo e fizeram, tipo, um valor único e tu podia comer o que tu quisesse. Acho que é o Taste, Taste of São Paulo. É isso. Putz, eu achei muito legal isso aí. Várias tendinhas, assim. Vocês não... Se tu tem contato com outros criadores de conteúdo nesse... Eu já tive mais. No início, eu tive... Hoje se odeia. Todo mundo se vê na rua é só tiro de EB16. Mas, no início, os lugares também faziam muito evento pra todo mundo junto. Só que daí acabou que ficou, que foi visto, que é meio que um tiro no pé fazer junto. Porque todo mundo posta a mesma coisa na mesma hora. E aí acaba. É, mas eu acho que é muito por fato de ser o mesmo restaurante, né? Sim. Agora tu bota, sei lá, 50 restaurantes, vamos supor, num lugar... Não, lógico, daí é sensacional. Quando tem evento assim, normalmente vai um monte e cada um vai num dia, cada um escolhe uma coisa e é super de boa. Mas não existe, assim. E o que tu acha, assim, pra Floripa, pra dar uma... Putz, a gente é considerado, a gastronomia já é considerada muito boa aqui na ilha, né? Com certeza. E tem, puta, uma diversificação boa, a gente encontra. A gente sabe que em outras cidades não tem tanta coisa. Mas o que tu acha, assim, que tem a melhorar tirando o óbvio? Sabe que eu acho que não é... Eu acho que até pra complementar essa pergunta aí. De que forma Floripa pode ter através dos restaurantes ter uma temporada de um ano todo e não ser uma temporada que a gente vê que os restaurantes sobem muito valor, exploram os turismos e acaba afastando, né? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que não é nem os restaurantes, eu acho que são os consumidores, tá? Porque eu acho que as pessoas valorizam muito o que é de fora reclamam muito ah, Floripa não tem, Floripa não tem. Aí abre e ninguém vai. Abre e as pessoas não valorizam, assim. E aí tem festival, por exemplo, a Brasel tem o Brasil Sabor, que é um festival super legal, os restaurantes criam pratos com preço especial até 50% de desconto, depois tem nota, aí as pessoas, tipo, não vão. Não vão, não valorizam. E criam pratos super gostosos. Mas posso dizer minha opinião? Eu sou do marketing, né? Eu acho que tem muita iniciativa. A gente deu um exemplo, eu tô criando um projeto que chama Floripa Mais Cultura, porque pra mim o meu ponto principal é sempre a cultura. Eu acho que que em Floripa não existe, a cultura não existe. E daí quem tem, a gente entrevistou até o Márcio aqui, que ele é da Franklin Kayskis, e eles fazem um monte de coisa legal. E nós mesmos, a gente tem um evento cultural, a gente faz aqui a Hub, que é um evento que a gente faz a cada 45 dias, que traz um monte de artista e tal. Então a gente percebe que tem coisas legais, porém elas, ninguém fica sabendo delas. Ninguém fica sabendo. Gente, a feira japonesa que tem no centro, eu nunca fico sabendo, eu fico sabendo depois. Quando acabou, eu fico sabendo depois. E eu falei isso pra ele, eu falei, cara, a pessoa não tem que pesquisar, ela tem que chegar na informação. Com certeza. Que é assim que foi, então, putz. Com certeza. E a gente vai, eu faço uma agenda, por exemplo, eu boto uma agenda nos próximos eventos e tal, eu coloco no site. Tem que ver o estresse que tem pra te achar um material, os caras não fazem nem flyer. E eventos legais, os caras gastam dinheiro, sabe? E eu acredito que é o mesmo que funciona pra gastronomia. Esse evento da Brasel, por exemplo, eu nem fiquei sabendo, não sei nem quando é que aconteceu. Isso, que eles investem até em ônibus tem aviso, assim, mas é que eu acho que tem, existe, é complicado, assim, a informação chegar na pessoa que ela tem que chegar, sabe? É por isso que o patrocinado chegou, né? Porque tu consegue segmentar. Agora tu bota atrás de um ônibus, é todo mundo. Com certeza, é pra, tipo assim, tu vai acertar em algumas pessoas, mas é com sorte, né? É, é que como é um festival muito grande, tem muitos restaurantes, realmente é pra todos os públicos, tem todo tipo de gastronomia. Mas existem formas de super segmentar pra quem é interessante segmentar, né? Tipo a feira japonesa, não é todo mundo que vai ter interesse numa feira japonesa. Sem enrolação agora, eu quero que tu diga com muita sinceridade, qual é o melhor restaurante de Floripa? Posso falar. Olha só, não pode, não pode. Qual é o teu estilo preferido? Tu já falou, né? Ah, eu gosto de muitos, mas eu não falo qual é o meu restaurante preferido porque eu não tenho um restaurante preferido. Eu tenho restaurantes que eu gosto muito e que eu amo muito, mas eu não tenho um, porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Assim como eu não consigo ter um prato preferido. Não tenho prato, essa é a minha próxima pergunta. Impossível. Não tem como. Uma semana eu tô assim, massa, 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 massa. Daí uma semana eu tô, sushi, sushi, sushi. Não consigo, não tem como. E é complicado, porque eu não tenho mais desejo de nada, né? Eu tenho tudo, é muita coisa. Então eu não tenho assim, ai, é raro. Eu tenho vontade de saber de quê? A feijão e arroz. Caraca, o prato... O ovo. Aí, ó, fica a dica pra tua mãe já, ó. Ela sabe? Uma semana tem arroz, feijão e ovo. Aham, às vezes eu falo, mãe, pelo amor de Deus, arroz e feijão. É o que eu mais gosto, arroz, feijão, ovo, farofa. E assim, eu amo o meu trabalho, eu amo fazer isso, mas é que tem o outro lado, as pessoas só veem, ah, ela come em todos os lugares. Já comeu algum restaurante aqui dos ingleses? Já, claro. Qual, tipo, o Paixão de Verão? O Paixão, calma, deixa eu lembrar. Calma, no Brasil Sabor, a gente veio em Rússia. O Paixão, a gente veio no Brasil Sabor, teve outro. Mas é que não tem muito restaurante, que é de um amigo meu, que eu quero ir, que eu não fui ainda, que parece ser bem gostoso, aqui nos ingleses. Já foi no... Já foi no sushi, no cônico ali? Já, já fui também. Nossa, sensacional. Pra mim é o melhor que foi ir. Eu fui a um evento lá uma vez, aí tava fechado só pra convidados, foi sensacional, foi muito bom. E aquele Altamiro, que é o chefe lá francês? Nunca fui no Chez Altamiro. Tem que ir, guri, o cara é sensacional. Inclusive, a gente tem que entrevistar ele. Chefe Altamiro, ele destrói. Eu ouvi falar muito bem dele, muito, mas nunca fui no Chez Altamiro. É, comida francesa, tudo que é da França é bom, não tem nada que... Já foi pra França, não? Não. Tá perdendo, o melhor lugar do mundo. Eu sei, eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Eu sei. E tu faz... Não só lá, mas em vários outros lugares, né? É, eu tenho vários vídeos viralizados que eu queria ir lá fazer, mas não consegui ir. Tu consegue, tu não... Bom, na moda eu faço isso, eu não sei se é legal fazer isso pra ti. Tu não pensa em fazer umas tours pelo Brasil? Eu achei que tu ia me pedir pra dançar aqui agora. Quer dançar agora? Vai rolar. Não, a gente faz umas tours... A gente tem a música ali já, separada, beleza? As luzes... Já vai direto pro TikTok. Eu não vou fazer, tá? Não, o que eu faço assim, o que eu fazia agora, eu não tô fazendo mais, porque eu sou um velho aposentado, mas a gente fazia muito, tipo, escolher um lugar, por exemplo, São Paulo, que seja. Ou França, já fiz na França e Itália. A gente falou, pô, eu vou pra França e Itália, e daí tu viabiliza toda essa viagem através das parcerias que tu fecha antes. Então, tu nunca pensou em fazer isso? Super. A gente fez agora, mês passado, Porto Alegre. Sim. Mas porque, assim, minha mãe é de lá, eu sou de lá, mas eu não tenho muita lembrança. Ela tem muita. Daí ela falou, vamos fazer um tour. Nossa, tem uns restaurantes lá fodas. Lá é sensacional. E aí era um tour de, tipo, coisas da juventude dela que ela queria voltar. Nossa, maravilhoso. E vocês conseguiram viabilizar antes? Eu não peço, eu não fui atrás de parceria, a gente foi por conta mesmo. Não, eu digo exatamente isso, porque, pode ser, é um outro business, né? Vou viajar, mas pago toda a viagem, às vezes sobra dinheiro, fazendo isso, eu fazia isso? Eu tenho muito isso, assim, primeiro eu vou fazer, vou ver que é legal, vou ver que dá um retorno, aí depois eu vejo, tipo, eu falo, ó, fiz, o resultado foi bom, quero investir, sabe? Eu nunca vou antes sem saber se vai ser legal ou não, porque eu gosto de pegar um. A gente já reparou que a gente fica pensando nisso. Além dessa linha de frente aí que tu tem na parte de mostrar os restaurantes e tudo mais, você também trabalha com outra coisa? Não. Quer dizer, hoje em dia com muita coisa, né? Mas a gente, primeiro que no Instagram agora tem duas frentes, que é a frente da divulgação e a frente das receitas, porque daí por causa da pandemia de novo, a gente faz, eu faço muita receita, eu fui uma receita. Eu adoro, eu adoro, eu cozinho, vocês criaram um portalzinho pra botar receita. É no It também, daí é Reels, e aí a gente acabou fechando com marcas de produto. Que animal. Tipo, a gente tem parceria com o Atacado, com distribuidora, e eu sou embaixadora da Serat aqui, aí a gente tem produtos, e aí faz as receitas pra eles. Eu acho tão legal essa questão de... Tu cozinha? Aham. Cozinha bem? Eu também, amo cozinhar. Puta, eu cozinha bem, hein? É? Putz, tem uma cozinha gourmet que ele fez ali, sensacional. Tudo que ele faz. Fazer umas aulas show, umas cozinhas. A gente fez um, fala do chefe lá que tu recebeu. A gente fez uma gravação de um programa que vai ir ao ar agora, vai no Esporte Espetacular, Combate, GNT e... E Globo Esporte, né? Globo Esporte, é. Com a Marina... Com a Marina do UFC, junto com o chefe e o... Porque tem a foto ali. É, o da foto, Tiago Castanho. Que legal. E eles fizeram um... O que programa foi ali, né? Foi carne, não foi? O primeiro programa, o segundo programa foi ali. Foi carne, não foi? Foi uma costela. Que delícia. Costelão no forno. Eu não botava fé que aquilo lá ia ficar daquele jeito. É? Ah, os caras são fodas, né? E eles, é curioso que eles chegam antes, tipo, faz toda a produção, eles cozinham antes, aí tem a que vai comer e a que vai mostrar a preparação. São duas diferentes, né? É. Mas é legal, puta, essa... Mas dá um trabalho filmar a receita. Tu não tem noção. Meu Deus. Não, e a galera gosta do barulhinho, das coisas acontecendo, né? Então, tem que pegar tudo esse... É difícil pra você. Eu sei, putz, você nem me fala, áudio e vídeo é... Ontem a gente tava gravando, ontem a gente gravou um podcast, daí a Fê falou no final assim, ficou lindo, só não tô ouvindo o áudio. Ah, que churro, que legal. E agora? É quando a alma sai do corpo, sabe? E pior que tava aqui o convidado ainda, eu só fiquei ali, cara, Deus é pai, vou reiniciar quando eu dou a volta. Vamos refazer tudo aqui, vamos fazer as piadas de novo. Aconteceu aqui, inclusive já aconteceu da gente... Cara, eu me lembro direitinho daquele dia, nos primeiros episódios. Eu deixei gravando assim por nada, eu deixei gravando o celular com... gravando o gravador de... Nada pegou, só o gravador. Aí a pessoa falou assim, não é possível, que com todos esses equipamentos, vocês vão pegar o áudio do celular. Aí vão ter que te matar. Quer refazer ou quer usar o áudio do celular, né? O que aconteceu? Não, ele só descobriu depois, né? O do celular foi o que salvou. O do celular que salvou. E era um convidado que nem mora aqui, então, tipo, nossa, tá bom. É, mas tem umas coisas, depender dessas coisas aqui, elas são demais, mas elas são perigosas. Mas vou te falar, nada melhor que o celular, porque, primeiro, ele faz uma compensação de exposição, que a gente chama, então ele deixa a foto, o vídeo bonito de cara, vai gravar com a câmera daquela ali, fica uma porcaria. Se tu não sabe mexer nela, óbvio, né? E óbvio que se tu sabe, ela fica incrível. O que tu usa hoje de aplicativo? Eu quero saber. É lógico, vamos aproveitar. A Fê tá começando com a gente, ela tá... Não usa nada? Não uso nada. Nada, nada. Eu vou dizer assim, agora pra vídeo, eu uso editor de vídeo pra juntar, pra facilitar um pouco, mas é tudo na raça. Tudo no peito mesmo, né? Mas qual editor tu usa no celular? Não uso editor... A de vídeo, o Capcute. Capcute. A gente trouxe umas peças de uma M16 aí. Pra eu remontar ela aí. Pra gente fazer o... É, no exército, eu tinha que comer presunto enlatado, aqueles espemas, assim, atum. Caraca. Justo. Por isso que eu vivo essa vida hoje, pra compensar. De bichinhos, assim, o que você já comeu? De bichinhos, assim. Eu já comi umas coisas estranhas, assim. Eu... Mais estranho que eu comi, eu já comi sapo e jacaré. É? Sapo? Rã, né? Meu pai comeu perna de rã. Eu já comi tartaruga. Rã, pra mim, é frango do mar. Tartaruga, não. Comi sopa de tartaruga, já. Eu tenho coragem, gente. Também não tinha, não tinha. Obrigada. Só que eu fiquei com dó de... Eu comi uma vez porquinho da Índia, cara. Ele tem um. Meu Deus. Lá no Peru, lá no Peru, eles tratam o porquinho da Índia, chama de cuí, lá. Como se fosse... Gente, que tristeza. Como se fosse o... Eu tenho um em casa. Mas, gente, não, não é. O meu não é um porquinho da Índia. O meu é um oriço que eu tenho. Ah, tá. É muito diferente. Ele... Os dois pétalos. Lá, até na Santa Ceia, eles falam que é cuí, que eles... Lá eles chamam de cuí, né? Mas é o porquinho da Índia. Gente. E daí, o que eu já comi de estranho... Mas é bom? Cara, a hora que você chega e ele tá todo abertinho, com os dentes abertos, você fala, meu Deus, por que eu pedi isso? Parece um gambá. Você pediu isso por escolha própria? Sim. Tipo... Sim, sim, sim. O itaú é exótico. Não, eu já comi um pouco de tudo. Eu já comi antílope, zebra... Puta zebra? É, crocodilo, jacaré... Você pode comer cavalo? Eu ouvi umas histórias assim que tinham... É... Não, eu já comi... Eu gosto de comer de tudo. É? É, búfalo... Nossa. É, o que mais? Jacaré. Eu tenho uma impressão que essas caras deixam um ranço, assim... Não, são fortes, eu acho, parecem... Não gostei de nenhuma que eu comi dessas, rã, jacaré, não curto, mas... Liama, liama já comi também, espetinho de liama. É bom? É exótico. Minha, nossa. Já tem uns 20 bichos. Morou no deserto, ele precisava comer... Ele fez essa pergunta, mas a pergunta era pra ele responder. Mas as coisas que eu mais gostei de comer foi pato. É, ganso. Ganso? Ganso. Nossa, ganso eu fui tipo... Sim, foi meio que com receio. Nossa, sensacional. Ele é mais escuro a pele, não é? É. E aí, ganso no vinho, assim, fenomenal. Mas quando tu for pro peru, tu vai ver. Mas não vou pedir. Mas às vezes você vai estar comendo e nem vai saber. Eu gosto disso. Eu sempre ponho na internet, porque eu sou uma pessoa desocupada. E daí eu escrevo dirty food, que eu vejo... Isso vai cair só a Índia, vai cair a Índia e vai cair alguma coisa da China. Aí tem aqueles americanos que vão lá e comem com aqueles desgraçados, com as unhas pretas, pegando a comida com a mão, assim, ó. Eu tenho milhões, assim. Tem um vídeo que eu sempre mostro... Tu gosta de assistir isso, assim? Eu gosto. Só diferenciar... Não, ele não é normal. Ele não é normal. Não, não. E te digo assim, uma vez eu vi o cara pegando, ele tava servindo as pessoas e tal, faltou água, juro por Deus, que ele pegava água que tava no esgoto, passando, e ele botava água do da rua. Mas como que não vai ter um Covid? Mas esse cara não morre todo mundo. Todo mundo. Não sei como é que morre todo mundo. O cara até... O cara com as mãos... É por isso que eles não morrem, eu acho, porque eles já tão tão, assim, selados. Eu acho que é um acordo com a prefeitura pra matar alguns, porque não tem que comer muita gente. Uma seleção natural, assim, entre aspas. Não, mas é bizarro. Tu nunca vê esses vídeos, não? Tu te dá uma agonia? Nossa, eu nem pensei em ver esse vídeo. Bota, tu vai se animar. Vai dar um play aqui nem TikTok, só para amanhã. Me diz uma coisa, você visita as cozinhas dos restaurantes? Sempre que eu posso. Geralmente eles não deixam? Não, todo mundo deixa. Todo mundo deixa. Mas assim, é que às vezes é, sei lá, tá muito corrido. Mas ó, talvez ele me mate por falar isso, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Quem for no restaurante do Antônio's, em Cachoeira do Bom Jesus, pede pra ver a cozinha. Gente, não existe, eu nunca vi nada igual, porque não é só a limpeza da cozinha, é a paz. O restaurante tem 500 pessoas. Não, é um dos melhores que tem. Gente! É um dos poucos, é um dos poucos restaurantes que trabalham com frutos do mar que limpa o camarão. Desde o camarão pequenininho. Me dá, me dá um, pelo amor de, não, mas gente, pelo amor de Deus. Eu como, tu lá na, só que nem de ano, se você vai pro Nordeste, cara, se você vai pro Nordeste, qualquer barraquinha de lono, o cara tira o cocôzinho do negócio. É, me chama muito a atenção isso também, porque lá tu pega o camarãozinho mesmo. Até 5% de cocô eu aceito. Aí, depois disso aí não dá. Depois aí eu já começo o meu limite. Mas a cozinha dele não é nem pela limpeza, só no Paz, que é lá dentro, o restaurante estourando. Tá todo mundo rindo. Tranquilo. Todo mundo em paz, assim, parece que não tem nada acontecendo. Uma vez eu falei pra ele, tu tem outra cozinha, né? Essa aqui é só uma cozinha, sim, Dito. Os escravos estão lá embaixo. Tá todo mundo lá atrás, trabalhando, e tu tá aqui nessa cozinha linda. Mas isso aí lembrou muito aquele Hell's Kitchen, né? Que loucura, aquele programa. Eu já infartava com aquele cara desgraçado gritando. Mas tu vê até o Masterchef aqui, ele faz alguma coisa assim. Dá uma pegadinha. Dá uma pressão, né? E tu pegou de alguma cozinha assim que já tava essa correria meio pesada, não? Nada muito ruim, assim. Só correria de correria, mas nada de xingar ninguém. Já comeu algum dos lugares, algum dos restaurantes do Masterchef? Já comeu algum? Dos restaurantes? Deles, não. Já comi comidas dos Masterchefs. O meu preferido é o do... Tu comeu comigo, né? O sal, né? É o sal do Fogaça. Que delícia. O Fogaça veio aqui, tava aqui agora esses tempos, daí eu fui num jantar que ele fez, foi bem legal. Mas nunca fui em restaurante de Masterchef nenhum. Que doideira. Vocês têm... Como é que as redes de vocês... Bom, hoje vocês têm o site, né? Tem o Instagram. Vocês têm site, não? Não mais. Tinha, no início eu tinha. Escrevia no site, não. Vocês tinham muito que botar essas receitas também no site, guria. Pois é. Porque tu dá Google, né? Óbvio, dá pesquisa... É outro público, né? Outro público, receita... Normalmente, claro, tem a gurizada que cozinha... É. Não, porque ele já é velho. Mas ele ia pesquisar no Google também. Mas essa galera mais velha, ela pesquisa mesmo. Porque pra pesquisa, Google é sempre melhor, né? Eu sou do YouTube, por exemplo. Eu sou do YouTube. Muito de YouTube, cara. Mas eu acho que pra receita é melhor escrito. Porque, assim, tu tem que parar o vídeo várias vezes pra ver o que é as medidas, né? É, eu coloco sempre na legenda também. Mas não dá pra copiar, né? Daí é chatinho porque tu não consegue. Tu tem que ficar ali no... Tu viu que tem... Bom, tem umas ferramentas aí que elas pegam teu vídeo e elas criptografam, né? O que tu falou vai virar texto e só copia e cola, né? Putz, isso é uma delícia. Eu faço meus textos... 99% dos meus vídeos são legendados. Ah, sim. Eles são todos legendados porque muita gente vê sem som também, né? Claro. do vídeo os ingredientes e tal. Pelo menos não a receita escrita às vezes, mas a quantidade e tal. Teve algum restaurante que em Floripa que tu tem vontade de ir e não conseguiu fechar ainda? Não. Oita, tô se achando, ó. Se achando, ó. Se achando, ó. Acho que não. Caraca, uma da ilha. Porque às vezes se não fazem divulgação eu vou por conta e posto igual. Claro. Quero ir conhecer porque eu acho que é interessante. Isso aí chama riqueza, tu sabe, né? A pessoa que acumula riqueza ela vai onde ela quer e fala assim, eu quero aquilo é do melhor. Ela começa do cardápio ao contrário já. Aquele de 230, eu vou pedir dois desses. Do final. Mas é legal porque às vezes eu falo que é pessoa física, né? Eu quero ir jantar com pessoa física. Eu falo, ah, não vou trabalhar hoje, tô de folga. Ah, verdade. Pode jantar. Daí eu chego no lugar, não, Paula, imagina nossa convidada. Daí eu posto. Eu amo, não tô reclamando. Mas é difícil ser pessoa física. Não é difícil. É um lugar que queira ir e não tem. Tu bota a luz quando tu tá filmando ali, tu usa a luz, a galera não se sente incomodada? Nada. Que delícia. Uma vez só em um lugar eu filmei o ambiente e aí mandaram, ah, tu já pensou que as pessoas podem se incomodar que tu tá filmando elas? Ah, cara. Só que eu não filmo o rosto, ela não viu o meu vídeo porque ninguém aparecia. Sim. Eu falei, já pensei sim, por isso que não aparece ninguém. Gente, eu vou te falar assim, ó, tu pode... Mas é, mas não adianta. Tu pode ser o Buda. Sempre aparece. Tu vai ser o Buda. Pode ser uma ideia. A gente tem aqui vários episódios e tal. O único que tem haters é exatamente no episódio que tem a Camila Zen, que ela fala sobre yoga, não sei o quê. Não que tá falando dela, né? Mas é o público zen que tava meio hater, sabe? A gente tomou uns seis, sete hate ali. O primeiro hate a gente não esquece, né? A gente tá pegando endereço pra dar um saco de pódio. Não, vamos mandar um... Uma ruda pra esse pessoal aí. Uma ruda de yoga gratuita. Vamos devolver na paz. Uma vez uma me xingou porque eu tava filmando o supermercado, eu não tava aparecendo, e a minha voz não parecia que eu estava de máscara. E era um absurdo. Como que eu, no meio de tudo isso, não estava usando a máscara? Eu falei, mas como que eu não tô usando máscara? Não tô usando máscara. O que você tá falando? Ela tava indignada que eu, como exemplo, como influenciadora, não podia ficar sem máscara. Mas eu acho que quando tu começa a ter haters... Bom, Lilian Ferrari já falava isso. Se tu não tem haters, tu ainda não tá fazendo... Não tá fazendo... Não tá na hora certa ainda, sabe? Vai chegar, mas... Uma coisa injusta é que vídeo viraliza quando tem uma coisa errada, né? Ah, mas é melhor assim. Sabia que eu errava de propósito alguns. Um monte de gente me fala pra errar de propósito. Não, mas é verdade. Erra de propósito é uma coisinha simples, assim, um nome, um peso de alguma coisa, ou o nome do prato. Tem que ser, tem que ser. Porque o comentário, ele ajuda o algoritmo. É alavancar. É. Uma vez eu queimei um alho e botei igual. Eu nunca vi tanta visualização e tanto comentário num vídeo porque eu queimei o alho. Ah, se o alho tá queimado, pode comentar. Comenta, comenta, tá indo bem. Eu gosto aí de você, meu filho. Eu gosto desse público. É. Mas é isso, cara. Putz. Maravilhoso. Então, assim, primeiro, te agradecer, né, pela parceria. Foi, eu falamos bastante vários da tua viagem também. Acho que a galera pode te conhecer não só da comida, mas essa tua outra parte também. Então, eu não sei se você quer falar alguma coisinha, mas eu queria que tu deixasse as tuas redes também. Cara, eu, depois que acabar aqui, ela vai montar o M16 pra nós. Vai montar o M16 enquanto eu cozinho. Enquanto ela cozinha, faz um review da M16. Aham, claro. Mas deixa pra nós as tuas redes aí. Não, meu Instagram é arroba itfloripa, E-A-T floripa. Eu falo E-A-T porque muita gente acha que é IT, não, não. É IT, de comer em inglês. E tô lá. Reels, stories, feed. Quem quiser fazer parceria, faz o quê? É DM? Entra em contato por direct, eu mando meu telefone, mando meu endereço, mando tudo. Só chamar. Coisa linda. Foi um prazer, tá? Prazer, gente. Muito obrigada. Um brinde, sucesso também. Só na aguinha, gente. Obrigada, só na vida. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. É. Legenda Adriana Zanotto